E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Scorpion trazendo para vocês esse vídeo de salve e é com muita satisfação que venham prestigiar os canais dessa família maravilhosa pois sem vocês não existe o nosso canal Scorpion Games PC e entra mês e sai mês vocês estão sempre juntos com o canal e o mais importante disso tudo é a união que temos e a galera nova que está entrando nesta família sejam todos bem vindos, entre e se una a todos os brothers dessa família então é isso, vamos começar a nossa lista que será dividida em 4 vídeos, pois o YouTube não permite colocar nas descrições um determinado número de links pois além de dar aquele salve, estarei colocando o link de cada um de vocês na descrição então bora lá, começar a primeira parte de salve então começando com essa lista, com o nosso brother aí, Monox Games o nosso parceiro Bronx, Gamer Fanboy Club Bruno Skillet Fabio Gameful Silva Play Kaique Gameplay Mcdonald's Chablau Mankai Games aquele abraço, mano Jonatas Games Saulo Detonados aquele salve Guarujá Gamer valeu, mano é nóis Next Game RBT Duap Insano Fogado Games Play Noob Eric Kratos Daniel NL Tutu Player T Classic Games Igor BR Tio Info Nosso brother Nemesis Extreme Max Games Tuga Gamer Manichi Iron Mask Iron Mask, né? sempre erro o nome dele Detonado Santos Marocosu Player Marocosu Player Breno Santos Games Tão Boss Canal do Gordo Claudinho Gamer Joacil Brito e o Storm PC Bom, essa foi a primeira lista de salves desse mês de novembro Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueçam de comentar, favoritar, compartilhar que ajuda bastante o canal E vocês se unam Entra no link da galera aí, beleza? Vou deixar na descrição o link de todos os canais que eu comentei agora Tá? E vamos começar dezembro Natal, né? Então vamos lá Então forte abraço a todos Fui! Tchau